Saiba primeiro que fulano é minha amiga E comigo ela não briga por ciúme de você Você provoca briga entre rivais Para depois ver nos jornais seu nome e seu clichê Há muito tempo minha amiga me avisava Que ela sempre conversava com você no seu jardim E começou a nossa parceria Eu fui por ela e ela foi por mim Você pensou que fomos enganadas Marcando encontro em horas alternadas E nós fizemos a sua vontade Dentro daquela escrita eu e ela Não tivemos prejuízo na sociedade Quando você se atrasava uma hora Eu fingia não saber a razão dessa demora E muita vez você perdeu a fala Quando estava sem custão e eu pedia bala Nós aturamos em seus modos irritantes Mas filamos com os jantares dos melhores restaurantes Você apertou na nossa parceria Desculpa Saiba primeiro que fulano é minha amiga E comigo ela não briga por ciúme de você Você provoca briga entre rivais Para depois ver nos jornais seu nome e seu clichê Há muito tempo minha amiga me avisava Que ela sempre conversava com você no seu jardim E começou a nossa parceria Eu fui por ela e ela foi por mim Você pensou que fomos enganadas Marcando encontro em horas alternadas E nós fizemos a sua vontade Dentro daquela escrita eu e ela Não tivemos prejuízo na sociedade Quando você se atrasava uma hora Eu fingia não saber a razão dessa demora E muita vez você perdeu a fala Lá quando estava sem custão e eu pedia bala Nós aturamos os seus modos irritantes Mas filamos boas e idades nos melhores restaurantes Você não sai do nosso pensamento Você foi negócio e foi divertimento Você foi negócio e foi fetus Música Música Música